Eu sou a Escobar, sou escritora, tenho dois livros publicados pela Leveria Cultura e pela Amazon, sou dois infantis, sou escritora espiritualista, escrevo aventura, ficção e até o canal no YouTube, né? Vocês escrevam aí, tá? Eu escrevo, desenho, conto, história, componho e canto. Vamos ler o Salmo 102, Arrependimento e Esperança. Oração do aflito, que falecia, derrampa ao seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, minha sopra, que chegue a ti, meus ouvidos, meus clamores. Não me oculte o rosto no dia de minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar. Dar-te imprensa em acutir-me, porque os meus dias são como fumaça. Se desvanece, os meus ossos ardem como infornada. Fendo como erva secou o meu coração e eu me esqueço de comer o meu pão. E os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido jumeu. Sou como pelicano no deserto, como coruja nos ruínos. Não durmo, sou como o passarinho solitário nos telhados. Meus inimigos me insultam a toda hora furiosos contra mim. Praguejam como meu próprio nome. Por pão tenho comido cinzas, misturado com lágrima, A bebida e a causa da tua indignação e da tua ira. Porque me elevaste e depois me abateste como sombra que declina. Assim em meus dias eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. A memória do teu nome, de geração em geração. Lavar-te e terás piedade de Sião. É tempo de combatecer-te dela. E já vim da tua hora, porque o teu servo ama até as pedras de Sião. E se condói em seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor. E todos os reis da terra, a sua glória, porque o Senhor edificou. Apareceu a tua glória, atendeu o oração do desamparo. E não lhe desenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura. E para um povo que há de ser criado, Louvará ao Senhor. E o Senhor do alto do seu santuário, Desde o céu baixou, vistas a terra. Para ouvir o gemido e dos cativos e liberar, Condenados à morte. Afim de que seja anunciado assim, O Senhor o seu louvor de Jerusalém, Quando reuniram os povos, Os reinos que sobrevivem ao Senhor. Ele abateu a força no caminho, E abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, Não me leves na metade de minha vida, Cujo dons se restabelece por todas as gerações. Em tempos remotos, Lançaste-me ao fundo da terra. E os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, Mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, Como a veste, Como louco mundano, Serão mudados. Tudo, porém, É sempre o mesmo. E os teus anos, Jamais terão fim. Os filhos dos teus servos, Habitarão seguros, E diante de ti, Estabelecerá a sua descendência. Sou Lauren Escobar, Escritor Estúdio Lauren Escobar.